Bom dia! Hoje é sexta-feira, dia de Brasil, né? Jogo da seleção brasileira Eu decidi gravar hoje Eu gravei no último algumas cenas Mas eu tive que fazer vários corres Acabei não terminando de gravar o dia Por isso que eu não dei continuidade no vlog Mas eu vou até deixar uns takezinhos agora Do jogo anterior do Brasil Então, só vai Gente, dei um jeitinho na cara E agora eu vou esperar o Eduardo Deixa eu ver o que horas são 5 pras 10 Esperando ele passar aqui É isso, tem muita novidade por enquanto Só com o jogo começar Como que você entrou? Tava aberto? Oxi, sério? Sério O que você achou do meu louquinho? Tá lindo É? Tá lindo Fofa É o que? Não vou derrubou Não vou derrubou Não vou derrubou Vai tomar rio, né? Não vai parar pra mim Não vai sim Amor, vai pra mim Não vai pra cor A gente chega a mais pernaqueia Pra fazer? Não Não Esse zoom que você tá dando na minha cara Tá tenso Tá bem? Tá tenso Quando ele ajeitou de calcão Olha o diretor Ajeitou, viadra Ele já tava correndo Correndo, viadra Correndo, viadra Ele ajeitou E aí Tomou café O dia que era 9 horas A gente foi na casa de um amigo nosso Ele fez mó banquete De café da manhã Todo jogo a gente faz alguma baguncinha Hoje eu acho que vai ser mais simples Mas eu vou reunir alguns amigos Então Vamos acompanhar o meu dia Agora sim Tão um pouco mais apresentável São 10 pras duas Coloquei uma roupinha Dei um jeitinho na cara Daqui a pouco eu vou lá pro salão Na verdade eu já tô pronta Eu vou usar uma camiseta azul Essa daqui é da Adidas Mas ela é tipo toda azul E ela tem tipo Ela é bem brasileira eu acho E vou mostrar meu look pra vocês E vou lá pro salão E eu ia comprar alguma coisa Mas o Eduas falou que não ia precisar Enfim Eu tava pensando em comprar um chocolate Mas ele demorou pra responder O mercado já fechou Ele disse que de qualquer forma não precisava Porque compraram salgados Então Vou mostrar minha roupa rapidinho pra vocês E vou lá pro salão Essa é a luz da Adidas Que eu amarrei aqui no meio Um shortzinho normal Hotpants E o chinelo que também é da mesma É o conjunto O short Tem o chinelo A camiseta e o short Eu tenho shorts Mas eu decidi não colocar Esse aqui ó Eu tenho o conjuntinho completo Mas eu decidi ir com esse mesmo jeans E partiu Cheguei aqui Quais as expectativas desse? Deixa eu dar uns close em mim Que eu vou te contar Quais são São boas Espero que ganhe dois anos no meio Ganha Mano Teve um dia que eu tava com muita vontade De tomar esse sorvete O dia que eu fui na Unisa Eu comprei Eu tava com muita vontade Gente Eu fiquei salivando De vontade pra tomar esse sorvete Tinha que ser limão suíço Fiquei salivando De verdade E eu comprei E é o melhor sorvete de fruta que eu já tomei E eu achei perto de casa E aí ele comprou Nossa que brisada da porra Falta 5 minutos 5 minutos Eu tenho uma chance De um povo herói Que o sol da liberdade Raio sul Conseguimos Com o braço forte Orra garoto E quem fala de perdeu pra mim Tem que ter o próprio amor Opa Cadê ele vai continuar hoje? Falta de respeito Calma Calma De um povo herói De um povo herói De um povo herói Oh 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 Chegou aquele Babu salgado Meu Deus do céu Vai Paulinho Corra Obrigada dela Caralho Vai Burra Mete o pé E raiva Opa Você tá bravo lindo Eu saquei o sei lá Gostosa Não me grava não A gente fica muito nervoso Na copa passada A gente até chorou Né garoto Tá 2 a 0 Pra Bélgica Nico Ele tá nervoso Para de fazer graça Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu acho que o Brasil já desistiu mesmo Olha lá Bolão do caralho Segura muito Foi pênalti Foi pênalti Não foi pênalti não pai Foi pênalti Quem é? Ele bateu a câmera na câmera Eu acho Que cana Chupa aqui Que canetinha aí Foi pênalti não Foi pênalti não Ele tem que olhar a pelinha do Não olha Ele tem que olhar a pelinha seu idiota Você é louco Você é louco Ele bateu bem Vem sujei lá Bora Ele foi de cara Olha o sonho Ela até tá fofou Ela até tá fofou Ela até tá fofou Pra não cegar Não deu? Não deu Filha da puta Eita Tá demorando demais O pau do Renato Augusto Vai trouxa Gol porra Foi uma cabeçadinha Nossa Não lembra Não E eu vou tirar a cabeça A cabeçadinha Bosta que eles deram Não garanto No outro jogo Você falou mal De alguém também Que fez gol Antes de entrar Foi o Firmino Você falou Não coloca o Firmino Pergou Falou mal pra caralho Gente Do Renato Augusto Ele fez gol Vai dar tempo Gente A esperança é a única Que morre É a única É a única É a única Chegou agora Vai 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 Ai 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 Isso Meu No O que faz Viado Só que esse banco No meu Cuau Viado Por que eu critiquei Ele Meu Deus Vai Você vai 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 Caiu Mano É Graças a isso Pela companhia Do É Tem Vida Quando eu fui Eu fui Um joguinho com o meu lindo Antes de ir embora Pra ele Aliviar a tensão Porque ele tá muito nervoso São o que 9h15 Já Mano A gente tá aqui Desde as 2h da tarde Ai Meu Deus Gente Acabei de acordar E vim Encerrar o vlog As 2h Já fui trabalhar Ai Ontem ele chegou A gente ficou trocando uma ideia E tal Acabei nem gravando Então Vem encerrar esse vlog Por aqui Porque Eu acho que já tem muita coisa Tá bom Espero muito que vocês tenham gostado Tenham curtido Tenham dado risada Tá bom Um big beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau Paz